Tem 18, processo 48.500, 48.58, 2012, 60. Recurso administrativo interposto por Larginha Agroindustrial, S.A., em face do AI-108, 2012, elaborado pela SFF, em decorrência de inadimplência dos pagamentos relativos à taxa de fiscalização do serviço de energia elétrica de competências dos anos de 2009 a 2012. Diretor-relator, doutor André Pepitone. Mediante o alto de infração 108, de 2012, a SFF aplicou a Larginha, multa de R$ 16.790,00. E essa penalidade, S. Diretores, foi aplicada em razão da constatação de infrações relacionadas ao não recolhimento da taxa de fiscalização do serviço de energia elétrica. Relativo aos anos de 2009, 12 parcelas em aberto, 2010, 8 parcelas em aberto, 2011, 2 parcelas em aberto e 2012, 3 parcelas em aberto. Então, a infração foi tipificada no artigo 6º, inciso 18, da meia 3. Inconformada, a Larginha Agroindustrial protocolou recurso administrativo contra o alto de infração, o qual não foi conhecido pela SFF, em juízo e a consideração, por considerá-lo intempestivo. Em 3 de dezembro de 2012, fui sorteado como relator do processo. André, desculpe a questão de ordem. Ele não está projetando, porque eu também não consegui achar o item aqui. O item não está disponibilizado? Não. Então, passo agora. Está aí? Agora sim. Não, agora está ok. Ok. Então, em 3 de dezembro, fui sorteado relator da matéria. A procuradoria se pronunciou nos autos pelo parecer 101. Procuradoria? A procuradoria examinou o caso por meio do parecer 101.2013 e, inicialmente, identificou que o recurso é intempestivo. No entanto, ao fazer um juízo de legalidade do alto de infração, constatou que as questões relativas à abrangência e gravidade e vantagem indevida não estavam devidamente adequadas e bem motivadas, por isso opinou pelo não conhecimento, mas pela revisão de ofício desses critérios para dosar a penalidade da multa. Então, senhores diretores, no termo do artigo 33 da meia 3, nós temos que o prazo é de 10 dias contados do AR. O alto de infração foi recebido pela recorrente de 31 de outubro, uma quarta-feira. Dessa forma, o prazo recusal iniciou no dia 1º de novembro, uma quinta-feira, e terminou em 10 de novembro, um sábado. Que, por não ser dia útil, foi prorrogado para o primeiro dia útil subsequente, que deu numa segunda-feira, dia 12 de novembro. Verifica nos autos que a recorrente interrupou em sua petição recusal via fax em 7 de novembro, quarta-feira. E ocorre que os respectivos originais somente foram protocolizados dia 13 de novembro, terça-feira, seis dias após o recebimento do fax, razão pela qual deve ser considerado o ato processual anterior como não praticado, nos termos do artigo 18 da portaria 779, de 2007, conforme, inclusive, apontado pela Procuradoria no parecer 101. Destaca-se que, igualmente, não é possível conhecer a petição recusal protocolizada em 3 de novembro, haja vista que, como visto, o prazo recusal havia expirado no dia anterior. Deve-se, portanto, concluir pela intempestividade do recurso. E, dessa maneira, não merece conhecimento o recurso administrativo, haja vista sua intempestividade. A Procuradoria-Geral da ANEL, no parecer 101, como vem se manifestando em processo análogo, pronunciou-se no sentido de que a diretoria colegiada não deve conhecer de recurso interposto fora do prazo, em homenagem ao princípio da legalidade e da segurança jurídica. Impende destacar, contudo, que, de acordo com o parágrafo 2º do artigo 63 da 9784, que o não conhecimento do recurso não impede a administração de rever de ofício o ato ilegal desde que não ocorrida a preclusão administrativa. E, no caso, senhores diretores, como observado pela Procuradoria no parecer 101, verifica-se que o cometimento de infrações está incontroversamente caracterizado, sem que o recurso lograsse trazer algum elemento que pudesse configurar a excludente responsabilidade. A recorrente limita-se a apontar a omissão da ANEL em esclarecer a metodologia de cálculo da taxa de fiscalização. E, a propósito da dosimetria adotada pela fixação da multa, verifica-se que o valor da multa corresponde a 0,063 do valor estimado da energia elétrica produzida pela recorrente, percentual muito aquém do máximo previsto de 1%. Tenho entendimento que deve-se manter a penalidade imposta pelo AI-108, tendo em vista até o histórico do agente, que está inadimplente com o ano de 2009 inteiro, 12 parcelas, o ano de 2010, 8 parcelas, o ano de 2011, 2 parcelas, e o ano de 2012, 13 parcelas. Portanto, ao contrário do que encaminha a Procuradoria no seu parecer, a Relatoria tem um entendimento que não deve sofrer ajustes à dosimetria da ASFF. Com apoio nessa fundamentação e no que consta no processo 48.500.00.4058.2012.60, voto por não conhecer, haja vista sua intempestividade, do recurso administrativo interposto pela Lajinha, mantendo na íntegra a multa aplicada de R$ 16.790,72, e até porque não foi encontrado nenhuma ilegalidade na aplicação dessa multa, nenhum ato que maculasse a sua aplicação. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator e proclamo que a diretoria decidiu por não conhecer, haja vista sua intempestividade, do recurso administrativo interposto pela Lajinha Agroindustrial S.A., mantendo o alto de inflação aplicado pela ASFF no valor de R$ 16.790.00. Próximo.